Voltando aos estúdios de filmagem da Rede Globo Ali o navio da marinha americana John W. Brown Que lugar é esse aqui mesmo, doido? Fala com nós aí, bom dia, bom dia Bom dia, esse aqui é Paulo, vamos entrar no túnel Agora que passa o barco d'água Vamos entrar no túnel agora que passa o barco d'água Espero que tenha extração, senão você não afogar Túnel aqui passa o barco d'água Tipo aquela de bosta, olha lá Ah, então o canto de escarra direto no esneireiro Vai sair na fumaça Túnel de pássaro Ótimo Tava ali fazendo parte da gangue da Remela, mas também não Desqualificado também dói Toquei até as quatro da manhã É não, você dormiu bem também ali, viu Eu achei que era um pneu, tava furado ali Opa Tem um rosto ali, dormindo ali atrás Eu morro que você ia atrapalhar na banca, claro que ele apassou E o teu caminhão do freio voltou Fica de frente, então o barilho lá atrás, dormindo Tchau 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 Tchau